Olá! Fala oi! Oi! Aqui é a Lua Verônica E a gente tá indo fazer tatuagem É minha primeira tatuagem e eu tô muito ansiosa E para de me filmar, ela tá me queimando no celular E eu tô muito feliz! Ai, nossa, eu tô muito feliz, eu tô muito ansiosa E eu tô com medo de amarelar quando eu chegar lá Porque deve doer muito Quando eu chegar lá, eu gravo pra vocês Você vai desistir? Eu tô mais pra desistir do que pra fazer Minha irmã quer desistir de fazer tatuagem Não me tá ganhando Não me dá pra desistir de fazer tatuagem O meu novo plug me deu um bric Eu necessito mais disso Em 2003 eu tive esse 50 pulo de trinta na peste Quase me e meu irmão close E deixo eu abrir pra bater Eu tô muito alto eu podia funcionar Por que? Por que? Por que? Por que eu tô aqui em casa? Meu, nem dói desse jeito, calma. Acho que dói, é uma cosquinha só. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu vou pegar aqui o meu lado, porque eu vou pegar aqui o meu lado e o meu lado. Eu vou pegar aqui o meu lado, então eu vou pegar aqui o meu lado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.